E olha aí, agentes da Anvisa e também da Polícia Federal acabaram com a partida entre Brasil e Argentina ontem em São Paulo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo estava começando quando quatro jogadores argentinos foram ameaçados de deportação. O motivo foi que eles não cumpriram quarentena ao chegar do Reino Unido, né? Luciano Meazzac tem as informações ao vivo pra gente. Ô Lu, isso é um protocolo público em junho, né? Publicado em junho, melhor dizendo, né? Exatamente isso, Cid. É um protocolo, então, de medida sanitária, então, que determina que pessoas vindas aí de países, como, por exemplo, aí Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, ao desembarcarem aqui no Brasil, cumpram, então, uma quarentena de pelo menos 14 dias. O que teria acontecido, então? Que quatro jogadores da delegação argentina não teriam cumprido esse protocolo. Quando eles chegam no aeroporto, eles preenchem um termo e, segundo informações da própria Anvisa, esses jogadores teriam preenchido com informações falsas. No entanto, isso teria sido descoberto, tanto que na véspera, no sábado, teria acontecido uma reunião com a presença da delegação também da Argentina, representantes do Ministério da Saúde da Anvisa, em que a delegação teria sido alertada sobre essa necessidade do cumprimento, então, dessa quarentena de 14 dias, para quem esses quatro jogadores que já tinham sido identificados e que deveriam cumprir essa quarentena e não cumpriram. Inclusive, até três deles foram escalados e começaram o jogo como titulares. Daí que aconteceu, então, essa confusão toda, inclusive com a presença de agentes da própria Anvisa e da Polícia Federal que invadiram o campo e suspenderam esse jogo. Como é que funciona esse protocolo? A gente conversou com o Felipe Remondi, que é chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da 17ª Regional de Saúde, e ele explica um pouquinho como funciona. Vamos ouvir. Você evite pessoas infectadas de países considerados de alto risco de transmitirem a doença com novas variantes aqui no Brasil. Se a gente for resgatar o primeiro caso da variante Delta aqui no estado do Paraná, foi de uma passageira que veio do Japão para cá, e contaminada com sintomas leves, agravou aqui no Brasil, e aí esse foi o primeiro caso que a gente identificou a variante Delta. Então, essa medida da exigência da quarentena, ela tem exatamente por objetivo garantir que as pessoas que estão chegando ao país não estejam doentes, não manifestem sintomas e não transmitam novas variantes para a comunidade. Tem uma série de critérios das pessoas que podem vir ao Brasil, que são residentes, são brasileiros, ou pessoas que têm residência aqui no país. Só que se essa pessoa tiver estado na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, na Irlanda do Norte, na África do Sul e na Índia, ao chegar no país, ela preenche um termo de saúde do viajante, e aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina o isolamento dessa pessoa por 14 dias, certo? A Regional de Saúde, o Estado, recebe esse termo de isolamento, nós repassamos isso para os municípios que fazem o acompanhamento se está havendo adesão às medidas de quarentena ou não. Bom, nesse caso, a própria Anvisa já estava alerta por causa desse jogo, a chegada de muitos estrangeiros, e aí detectou então esse problema que causou toda essa polêmica e toda essa confusão, que jogo, na verdade, não teve, e ainda isso vai ser decidido, o que vai acontecer? A FIFA deve decidir, então, o futuro dessa partida, então, que seria pelas eliminatórias da Copa entre Brasil e Argentina, ou seja, o protocolo existe, não foi inventado agora não, viu, Cid? Já existe desde junho, e aqui no Paraná ele vem sendo implantado desde o início de agosto, ainda segundo o Felipe Remondi, não houve nenhum episódio parecido como o que aconteceu ontem lá em São Paulo.